Olá amigos, como vão? Eu sou o trader Carlos Moura, esse é o seu canal Acelera Export, um canal de comércio internacional. E o nosso propósito, você sabe, é ajudar você a se desenvolver na carreira, seja exportando ou importando. Os nossos conteúdos ajudam a você a entender melhor o processo e criar estratégias para vencer no comércio internacional. Se essa é a sua primeira vez aqui, bem-vindo! Se inscreva no canal, é muito simples, aqui embaixo você vê como fazer, clique no sininho e terças e quintas você vai receber um conteúdo para te ajudar a prosperar no comércio internacional. O vídeo de hoje é um vídeo especial, porque todos vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo pelo mundo com a ameaça do coronavírus. Todos estão assustados com isso. E, de uma certa forma, uma solução nada boa é diminuir a globalização, não viajar, reduzir os negócios internacionais e trabalhar mais internamente. Isso não é viável. O mundo é globalizado e nós precisamos encontrar soluções para fazer negócios internacionais, mesmo diante dessa crise. E eu vou apresentar nesse vídeo, hoje, terça-feira e na próxima quinta, soluções para você fazer negócios, mesmo sem precisar viajar, sem ter o contato físico com os clientes e fornecedores. Você quer saber como? Acompanhe esse vídeo até o final. Bom, pessoal, então vamos falar como fazer negócios internacionais sem precisar viajar, porque estamos nesse tempo do coronavírus e está perigoso você fazer viagens para qualquer lugar, seja para a Ásia, onde começou o coronavírus. Vocês sabem que o problema do coronavírus começou na China, na província de Wuhan. E eu vou contar agora uma pequena história de como o problema começou, por exemplo, na Itália. Eu tenho um parceiro, vocês já devem ter assistido vídeos, eu e o professor Nicola Minervini, e ele estava me contando o seguinte, lá na Itália, que está um problema sério, o paciente zero era um executivo italiano que faz negócio com a China, ele viajou até lá, contraiu o vírus e atualmente muitos italianos fazem negócios com a China. Eu mesmo, quando estive algumas vezes na China, conheci vários italianos casados com chinesas que têm fábrica. Como é que você vai mudar isso? Não tem como. E esse paciente zero, ele foi até lá, contraiu o vírus e num jantar, se eu não me engano, numa cidade chamada de Codonho, ele passou o vírus e aí começou a alastrar. E aí, isso tem acontecido em outros países da Europa, o vírus agora chegou aqui no Brasil e todos estão assustados, inclusive existem empresários, falando, tá vendo? Tem que reduzir a quantidade de exportações, de importações, a gente tem que se voltar para dentro. Isso é uma utopia, o mundo é globalizado e nós temos que encontrar soluções. E eu, que trabalho com a China, trabalho com Hong Kong, trabalho com a Europa, vou contar para vocês agora como é que eu faço para fazer negócios, mesmo sem precisar viajar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre tecnologia de comunicação e na próxima quinta-feira eu vou falar como você pode desenvolver a parte prática do negócio. Primeira questão da comunicação que é o vídeo de hoje. Primeira coisa que você precisa aprender a usar é isso aqui ó, usar bem o WhatsApp, porque o WhatsApp é uma ferramenta muito importante para a sua comunicação hoje em dia. Obviamente, quando você já tem clientes, que eles já te conhecem. Quando você ainda não conhece clientes, eu expliquei no vídeo anterior que você pode começar o contato através de e-mail e depois vai usar o telefone para se aproximar até que você venha a desenvolver um primeiro relacionamento comercial. Então, imaginemos que você já tem um cliente e você não precisa viajar. Como que você vai fazer? Se você já tem o cliente, você vai usar o WhatsApp. Agora, eu vou passar para você as estratégias, como eu faço. Então, primeira coisa, o WhatsApp tem o recurso dos grupos que aqui no Brasil se usa muito para os grupos entre amigos, no clube, entre os familiares. mas você pode fazer grupos com seus fornecedores e clientes. Eu muitas vezes crio grupos unindo o fornecedor e o meu cliente aqui e distribuo informações, vídeos, fotos, fomento essas informações. Nem todos os clientes gostam desse tipo de solução, mas aqueles que você consegue desenvolver é muito interessante. Agora, você tem que saber usar isso. Não é para colocar qualquer informação. É igual a cópia que você coloca no e-mail. Você pode usar o WhatsApp dessa forma e distribuir fotos, novidades, vídeos, informações. Muitas vezes, por exemplo, eu mando um e-mail e depois de mandar o e-mail, como o WhatsApp é mais rápido e eu tenho o grupo, eu copio lá. Isso é uma ótima dica. Outra forma que você pode também aproximar esse relacionamento, inclusive com o seu cliente, é através do Skype. O Skype permite que você faça grupos. O próprio WhatsApp também permite você fazer chamadas de vídeo em grupo, mas normalmente não é assim que se usa. No Skype, sim, é comum fazer videoconferência usando Skype. Só que agora tem duas novas ferramentas que eu quero apresentar para vocês, talvez vocês ainda não conheçam. O Zoom é uma ótima ferramenta, permite você fazer reuniões também em grupo. Ela tem uma tecnologia muito boa e você pode fazer teleconferências com altíssima qualidade, tanto através do seu computador base Microsoft, como também da Apple. E tem uma outra ferramenta muito boa, excelente, o Google Meet, que também permite fazer reuniões em grupo. Eu já fiz várias dessas reuniões com excelente qualidade. Então, olha, já tem três ferramentas aí que você pode usar para fazer conferências interligando o fornecedor e o cliente final. Agora, você precisa falar no idioma do cliente para fazer a mediação. Se você não fala o idioma, aí fica complicado. Outra forma para evitar as viagens, digamos que um fornecedor internacional quer vir aqui no Brasil para visitar os clientes. Você precisa fazer esse trabalho. Eu, por exemplo, represento diversas empresas. E se eu receber o treinamento do produto, conhecer a tecnologia, no caso, por exemplo, os tecidos têm uma tecnologia têxtil. Se eu conhecer isso daí, eu posso fazer a apresentação que o meu exportador viria a fazer. E ao invés também, digamos que eu estou querendo exportar um produto para qualquer um desses países. Se você domina o produto, você pode fazer esse trabalho. Inclusive, você pode pedir um pequeno budget para empresas que você representa, por exemplo, para fazer esse trabalho adicional. Uma outra coisa é que você pode receber amostras dos produtos aqui no Brasil, através das empresas de courier, como DHL, UPS, FedEx. E com as amostras desses produtos, você pode levar até seus clientes. Se você gostou dessas dicas, ou se você quer mais informações sobre elas, deixa aqui no campo de comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E no vídeo de quinta-feira, eu vou aprofundar esse assunto de soluções. Vamos falar sobre diversificação de mercado. Se você gostou, deixa o seu joinha agora. Compartilhe com muita gente esse conteúdo. E nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho